Fala madrugada, beleza? Estamos de volta aqui no canal para mais um vídeo, mais um tutorial de Eurotrack Simulator 2 e American Truck Simulator. Eu já conto com o apoio de vocês, estoura o botão do like aqui embaixo, se inscreve no canal, quem não for inscrito, e ativa o sininho balançante para que o YouTube te informe toda vez que sair um vídeo novo, beleza? Nós já soltamos um tutorial antes aqui no canal, ensinando como instalar os mods no Eurotrack Simulator 2 no Linux. Lembrando galera que esse vídeo só está sendo possível graças ao meu amigo Grayson, do canal AcreLinux. Não só mandou um jogo aqui para a gente, para a gente poder testar e fazer os vídeos, como também fez um tutorial aí para a galera que utiliza o Proton. Mas eu vou estar passando passo a passo aqui para vocês de como fazer isso pelo Eurotrack, beleza? Então, bora lá! Estamos aí com o site AcreLinux aberto, beleza? Então, lembrando a todos que o link dessa matéria vai estar aqui na descrição, beleza? Então, o Grayson fez uma matéria aqui ensinando a galera como instalar o cliente PICAP-VTM no Linux, utilizando aí a base do Proton, né? Que é a Steam nativa do Linux. Primeira coisa então galera, que a gente vai precisar estar aqui exatamente como o tutorial dele, tá? Então, nós precisamos deixar o Python instalado nas suas versões mais recentes, né? Temos que ter o Winetrix, no Lutris a gente não vai usar ProtonTrix, beleza? E o Winestable superior. Para quem quiser utilizar no Zorin OS, por exemplo, que é a distor que eu estou utilizando nesse momento, eu recomendo instalar também o Python 3 Vend, né? Isso aí já é obrigatório, já é um dos itens obrigatórios para o ProtonTrix. No Zorin OS é a única coisa que acaba faltando você instalar aí. Então é sudo apt install python3-vend, beleza? Primeira coisa que vocês vão precisar aqui para instalar o jogo no Lutris é o Lutris. Então, eu vou fazer pelo terminal, mas tem como vocês fazerem pela loja de aplicativos. Que é dizer aqui ó, sudo apt install e você escreve Lutris, né? O Lutris. E vai dar um enter, vai digitar sua senha, ele vai confirmar e vai fazer a instalação. O outro método é através da loja de aplicativos. Tem aqui em cima uma lupinha, nesta lupa você vai clicar e vai escrever Lutris. Vai aparecer o Lutris aqui, clicou, manda instalar. No nosso caso já está instalado, então é só clicar em executar. Com o Lutris aberto, galera, o que a gente precisa? Instalar os jogos. Esses são alguns jogos que estão instalados na minha máquina. Lembrando uma coisinha, que para rodar no pick-up vocês tem que ter o jogo original instalado. Então, faça uma conta na Steam, compre o jogo lá, o American Truck Simulator ou o Aerotruck Simulator 2. Geralmente esses jogos ficam em promoção, então fica bem mais tranquilo para você comprar. Quando você pega uma sale aí, né? Recentemente a gente teve a Steam Sale e eu acho que ainda estamos em Steam Sale Winter, né? De inverno lá do Hemisfério Norte. Então acaba valendo a pena, beleza? Então, galera, nós vamos atrás do American Truck Simulator. Eu removi aqui o ícone para ficar mais fácil. Vamos lá? American Truck. Opa, escrevi errado. American Truck Simulator. Vocês podem ver que aqui fica um botãozinho de Install. Você vai clicar nesse botão. E olha só, as versões que aparecem aqui nesta janela são versões nativas, Steam nativa, por isso o pinguinzinho. Vocês veem aqui na configuração manual, tá? Na configuração manual, você vai alterar aqui o Runner para Wine Steam. Ah, Madrugues, eu estou utilizando Shubuntu. E no Shubuntu não é igual o seu, né? Aqui, no meu caso, eu estou utilizando o Zorin OS Lite, que é uma das distribuições que eu recomendo aí para a galera que quer jogar no Linux, tá? Foi recomendação do Ricardo, do canal Cara do TI. E eu já estou utilizando, galera, já tem uns dois anos aí, um ano e meio. Então, Wine Steam configurado. Eu venho aqui na Game Options e eu tenho que colocar o número do jogo. Então, ali tem um exemplo, né? Se eu não sei qual que é o número do jogo, eu venho aqui na Steam, no site da Steam, galera, e escrevo American Truck Simulator. Tá vendo aqui, ó, esse número, ó, 270880. Vou copiar esse número aqui, 270880. Vou colocar ele aqui na Application ID, beleza? 270880. Nos argumentos, nós vamos usar no Seth Sandbox. Essa dica aqui é a dica do canal do Tuxter Games, também. O link vai estar na descrição ou card aparecendo aí para vocês conferirem os vídeos que ele tem feito lá no canal dele. Então, tem bastante vídeo interessante para vocês. Nós vamos deixar, então, aqui, ó, o Steam Location limpa. No Seth Sandbox, tudo certinho. A minha versão do Wine, que eu estou utilizando, é essa aqui, ó, Lutris 6.10-2, né? E tem 2, 64 bits, beleza? Esses são os argumentos que eu vou utilizar. Ativo DXVK aqui, né, ó, DXVK e VK3D, beleza? Estou utilizando a versão 1.9L. Em System Options, galera, eu deixo aqui ativado. Disable Lutris Runtime. Eu deixo ativado também. Prefer system libraries. Restore resolutions on game as each. Ou seja, está ativado aqui o Runtime do Lutris e restaurar a resolução, né, do meu computador quando ele sair do jogo. Outra coisa que eu coloco aqui é reduzindo a latência do pulse áudio. Alguns jogos acabam ficando com um certo delay. Então, eu deixo essa opção ativada para que não tenha delay, né, e tudo ocorra mais nivelado possível. Lembrando que eu jogo no notebook, talvez você que jogue no PC não tenha o mesmo problema que eu. Outra coisa como jogar em notebook acaba influenciando bem mais, né, galera? Para quem joga em notebook, no meu caso aqui, a NVIDIA está em primeiro, tá? Então, eu estou utilizando a interface total aqui com a NVIDIA, não com a Intel Graphics. Mas se você tem uma Intel Graphics aí ou uma Radeon, né, e precisa utilizar a NVIDIA para jogar no seu notebook, lembre-se sempre de ativar aqui o DRI Prime ou até mesmo se você utiliza uma Radeon para jogar, né? Então, a única coisa que eu coloco é o NVIDIA Prime Render Offload e o Game Mode da Feral Interactive, né? Aqui é a Vulcan ICD Loader, tá? Eu deixei ativado aqui também, coloquei NVIDIA, você seleciona aqui conforme a sua placa de vídeo, beleza? No mais, eu não coloquei nada, então é só salvar. Salvou, atalho criado, né, galera? No seu caso, quando você clicar em Play, ele vai instalar o jogo. Como ele não está instalado, ele vai instalar. No meu caso, o jogo já está instalado. Não inicie o jogo antes, já, e já fala, não, beleza, já vou tentar fazer os negócios. Calma, respira, beleza. Instalou o jogo? Fecha a Steam, finaliza tudo e por via das dúvidas, aqui no Lutris tem o Kill All Wine Process, né? Então, você vai clicar aqui em Kill All Wine Process, ele vai finalizar todos os processos ali que estão executando a Steam do Wine, né? A Steam Windows através do Wine no Lutris. Finalizou, você vem aqui com o lado direito do mouse, vai clicar em Wine Configuration. Você vai esperar um pouquinho, vai abrir essa janela aqui, ó, de configuração do Wine. Você clica aqui, deixa a versão do Windows no Windows 7, você vai colocar em Bibliotecas, e se não tiver tudo isso aqui instalado, ou se tiver, não tem problema. Vocês vão precisar mexer em quatro coisinhas aqui. Internet Explorer Frame, Internet Explorer Proxy, Internet Explorer, tá? O DW Write. Então, vocês vão deixar exatamente como está aqui, ó. E frame, embutida, ou seja, dá dois cliques, você vai colocar aqui embutida Wine, e dá um OK. E proxy, você vai pôr nativo Windows. E explorer, você vai colocar nativo Windows. E o DW Write, você vai colocar aqui embutido Wine, tá? Eu quero mostrar pra vocês que, às vezes quando abrir a Steam, ele não mostra corretamente a biblioteca. Aí é pra mostrar assim, ó, igual a minha, ó. Mostra, desaparece. Mostra, desaparece. Entendeu? Então, se tiver funcionando assim, está perfeito, galera. Nas propriedades do jogo, você vem aqui, ó, em Betas, beleza? Você vai colocar Public Beta 141. Tem várias versões, provavelmente ele não fique no Public Beta direto. Então, você vem aqui, seleciona Public Beta, clica, tenha paciência, faça com calma, porque isso costuma dar problema, costuma dar erro. Normal, é normal isso acontecer, tá bom? Só isso aqui, tanto no American Truck, quanto no Euro Truck, tá? Então, você vem aqui, e antes dele continuar a instalação toda, né? Você manda para a instalação, seleciona lá nas propriedades, os dois, coloque em Public Beta 141. Ah, Madruguedes, eu fiz tudo isso. Na verdade, Madruguedes, eu instalei tudo, mas não abre. Fica só um pretão a Steam e não aparece nada. Você vai clicar aqui no American Truck Simulator ou no Euro Truck Simulator 2. Você vem em Wine Registry. Você vai procurar pelo seguinte valor, ó, winebrowser.exe, tá? Ele vai estar aqui, geralmente, no HTTPS, HTTP, né, e páginas HTML, tá? Você vai colocar esse 1% no finalzinho, tá? Ele geralmente vai estar escrito assim, Wine Browser, No Home, né, igualzinho ali. Você só vai pôr esse 1% no final, para que ele ajude a reconhecer as páginas de internet. Isso é no HKEY Classes Brut, tá? Agora, no HKEY Current User, você vem em Software, você vem em Wine, e você vai também em Wine Browser. No Wine Browser aqui, galera, tem browsers, você coloca aqui o Chromium e o Firefox, porque provavelmente ele não tenha o Chromium e o Firefox aqui programado. Eu coloquei o Chromium por ser um navegador que eu utilizo mais fácil aqui, já tá instalado. Eu acabo utilizando três navegadores, como vocês podem ver ali embaixo, na barra, né, para que ajude na compatibilidade da Steam, para que a Steam reconheça o Internet Explorer, reconheça aí o Chromium e o Firefox como base para abrir as suas páginas de internet. Para finalizar, galera, o que vocês vão precisar fazer? Vocês precisam instalar o VCRun 2015 e o .NET 4.8. Então, vocês vão usar o seguinte código, digitou o VCRun 2015, você dá Enter, né, e depois é só colocar para cima, né, vai aparecer o mesmo código aqui no terminal, e ao invés do VCRun, você vai pôr o .NET 48, beleza? Deu Enter, ele vai instalar os dois recursos aí no seu Wine Perfix, né, o que vai ajudar com que o jogo abra os aplicativos necessários, né, que no nosso caso é o Pickup VTM. E vamos baixar o cliente do Pickup VTM. No Pickup VTM, você precisa ter uma conta. Então, antes de tudo, antes de ir com pressa, crie a sua conta no Pickup VTM. É só voltar aqui, ó, Back to Name Page, e tem um Register, né, então, registrar. E logado na conta de vocês, aqui nesse link, né, que tá aí na descrição, beleza? Tá tudo certinho aí, galera, pra vocês, né, só dar uma olhada no tutorial que o Grayson deixou, beleza? Então, tem aqui a informação exatamente para o cliente que você vai baixar. Então, ele diz aqui pra ter a última versão do C++ ali, visual C++, que é o VCRun 2015 que a gente utilizou, e tá falando do NET Framework 4.5. Então, agora é só baixar o arquivo. Clicou em Download, ele vai baixar aqui pra vocês. Baixou o arquivo, já vou abrir aqui, ó, tem a pasta Pickup. Essa pasta Pickup a gente vai pôr aonde? Madruguetes? A gente vai pôr dentro do prefix do jogo. Clica com o lado direito, em cima do American Truck ou do Aerotruck Simulator. Eu tô mostrando sempre o American Truck, porque é o primeiro aqui, né, galera? Tem o Aerotruck Simulator 2 aqui também, e da mesma forma. Você clica com o lado direito do mouse, vem em Browse Files, e ele vai abrir aonde tem os dados do jogo, né? Onde tem os arquivos do jogo. Então, abriu aqui, beleza? Então, vocês vão subir aqui até o Drive C, tá? Então, ó, vocês estão vendo aqui, ó, agora sim, chegou no Drive C, que foi aonde a gente mandou instalar o VCRun, né, instalar o .NET 4.8. Então, vocês vão extrair a pasta Pickup, vai colocar ela aqui dentro. Vocês podem ver que, por exemplo, o meu tem um Pickup EXE e um Pickup Old EXE, né, porque ele atualiza dentro da pasta BIM aqui, ó, tem esse Pickup 1.12X64DLL. Vocês vão copiar esse DLL aqui e vão levar pra dentro da pasta do seu jogo. Tem a pasta BIM aqui do jogo, né, o Windows 64, que é o que eu tô utilizando, né, o X64. E vocês vão colocar aqui, ó, colar. No meu caso, já tem uma aqui, já tá a DLL aqui no American Truck. Vamos fazer a mesma coisa no Eurotruck, tá, galera? No caso, ó, a gente sobe aqui, tem o Eurotruck Simulator 2 aqui. Vou minimizar a pasta do Lutris. Deixa eu até fechar esse aqui. BIM, Windows 64, e vai colar a DLL aqui dentro. Agora sim, galera, agora tá bem mais tranquilo. Vocês podem vir aqui no Lutris, vão clicar com o lado direito, Run EXE Inside Prefix, tá? Então, vai rodar um executável dentro desse prefix, né, dentro do prefixo aí, que é Wine Steam, beleza? Ah, lembrando, meu, Madruguesi, tentei iniciar e falou que o jogo tá na versão Windows XP. Vocês vêm aqui em Wine Configuration, novamente, se der como Windows XP, tá? Se der como Windows XP, você muda aqui para Windows 7. Aplica, ok. Então, vamos lá, American Truck Simulator, bora rodar o EXE dentro dele. Então, eu venho aqui no Drive C, vou lá na pasta Pickup, e clico no arquivo Pickup.EXE. Quando eu cliquei no arquivo, no Pickup, EXE, galera, ele tem que dar esse erro, é normal, dar esse erro, beleza? E ele vai abrir aí o meu cliente Pickup. No meu caso, já logou, já tá funcionando. Abriu ali pra vocês? Se não apareceu aquele caminhozinho bonitinho ali do lado, né, na interface branca, fica tudo branquinho, é só procurar onde o mouse vai passar, clica lá, digita seu e-mail, no de baixo vai tá pra você digitar sua senha, digita a senha e dá Enter, que aí ele loga. E aqui vocês vão ter informação do perfil de vocês, vão ter informação das viagens que vocês dão, né, vai ter informação da companhia que você entrou, da empresa que você entrou no jogo, né, e também as informações de rádio, por exemplo, das músicas que você pode estar escutando enquanto você joga. Nesse botãozinho de configuração, vocês vão configurar, caso ele não encontre o jogo, vocês vão configurar aqui quais são as pastas pro American Truck, né, no caso, no direito, e pro Euro Truck, no esquerdo. Clicou aqui no browser, e aí você vai selecionar, ah, ele tá aqui na pasta C, tá na pasta C, pasta Program Files, pasta Steam, Steam Apps, né, todo o caminho que faz normalmente, Comon e Euro Truck Simulator 2, e você vai lá atrás do arquivo executável. No nosso caso, tá na pasta BIM Windows X64, beleza? Colocou ali, salva outras opções, muda aqui pra Null Launch Intro, e Dark Mode, né, pra ficar bonitão. Beleza? E coloca aqui, ó, Run 8 Startup. E por aqui mesmo você já pode iniciar o jogo, né, eu posso vir aqui, clicar, por exemplo, esse é o ícone do American Truck, e aqui do Euro Truck Simulator 2. Eu clico aqui no Euro Truck Simulator 2, ele vai forçar ali a Steam a abrir, ele vai abrir a Steam pra mim, e vai abrir essa telinha. E no meu caso, já está configurado pra não ter uma introdução. Então ele vai estar ali, ó. Deseja executar o jogo, né, permite executar o jogo, eu clico OK, e ele já inicia normalmente. Fechei, terminei de jogar, madruguesa, e eu quero ver, e... Meu, cadê a janela? A janela tá transparente, cara. Sumiu a janela? Calma. Aqui em cima, tem, na barra de notificação, né, no meu caso, tá em cima. De vocês, pode estar embaixo, que o Zorin OS é tipo Windows 10, né, tem uma barra embaixo. Eu configurei nesse estilo, porque eu já gosto, né, e deixo o estilo Mac. Mas, beleza. Eu clico aqui no íconezinho, que vai estar na barra, galera, nas notificações, e coloco em Lock Book, e... Voilá! Vai abrir a janelinha, informando as viagens que eu acabei de dar no jogo. Nesse caso, eu não dei nenhuma viagem, porque eu nem abri o jogo aqui pra vocês. Sempre tem que estar com essa janelinha aberta antes de iniciar o jogo, tá? Então é melhor que você inicie isso aqui primeiro, e depois o jogo. Mostro aí pra vocês o meu perfil, ó. Já foram seis viagens dadas, são 1.532 quilômetros, e ganhei 33.901 euros dentro do jogo, né, jogando tanto o Eurotrack Simulator 2 quanto o American Truck Simulator. Então eu consegui jogar nos dois jogos, fazer tudo isso de quilometragem. E, meu, é tão gostoso que a gente nem percebe. Ufa! Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Me desculpem pelo vacilo, desculpem pela webcam aí, que tava cortando o rosto, eu fazendo as minhas expressões. Provavelmente vocês nem conseguiram ver direito, mas acho que vocês entenderam como funciona esse processo de instalação, como funciona você rodar o Pickup BTM no Linux, né, e no meu caso, utilizando o Zorin OS. E eu falo pra vocês, tem valido muito a pena, dá pra vocês fazerem tranquilamente, jogar, funcionar, normal, tá? Sem problema nenhum. Só façam tudo com calma, com paciência. Galera, então, ó, esse aqui é o controle que eu mostrei pra vocês, não sei se tinha aparecido certinho, é um controle Nintendo Switch Pro, que eu comprei no AliExpress. Bacaninha, funciona aí no Bluetooth. Normalmente, dá pra jogar até o Metal Truck, o American Truck, caso você não queira jogar pelo teclado, que é como eu tô usando atualmente, ou você não jogue como um amigo Ericsson, no canal Livre Software, no volante caseiro, que você mesmo faz aí, e consegue ter o seu cockpit. Beleza? Galera, muito obrigado por tudo, Deus abençoe vocês, a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal, mais uma vez, agradeço ao Grayson, né, que mandou aí o jogo pra que eu possa testar, fazer também aí os vídeos pra vocês, os vídeos de tutoriais, né, e o apoio dos nossos apoiadores aqui também, né, o Bruno Araújo, que tem sido o apoiador mais fiel aqui do canal, que já apoia há quase 4 anos o canal, galera, e o Nathanael Melo, que apoia através do Apoia-se. Beleza? Muito obrigado a todos vocês, obrigado pelos likes, pelos compartilhamentos, Deus abençoe vocês, a gente se vê então no próximo vídeo aqui, valeu, falou, e eu fui!